Os livros criados pelos professores da rede pública de ensino foram confeccionados pelo governo de Goiás e serão entregues para 170 mil estudantes do primeiro e segundo ano do ensino fundamental das escolas municipais e estaduais de todos os municípios goianos. O foco desse programa é alfabetizar todas as crianças goianas até o segundo ano do ensino fundamental. Então o programa ele traz material didático, ele traz formação, ele traz avaliação, avaliação de fluência, aquela avaliação leitora, ele traz avaliação do processo de alfabetização também, ele traz formação dos professores com base nesse material. Então o material é mais um eixo do programa. O material complementar foi criado para apoiar a alfabetização em sala de aula de forma lúdica e contextual, usando como tema a cultura goiã. Nós usamos escritores goianos, cantores goianos, receita da nossa culinária goiana, então poesias de pessoas que moram em Goiânia, artistas de Goiânia, de Goiás. Então nós nesse material trouxemos tudo aquilo que o nosso estado tem de cultura, tem de belezas, mostra a cidade de Goiás, a cidade da Cora. E além do material didático para os alunos, os professores também serão orientados por meio do programa Alfa Mais Goiás. Nesse livro do professor ele vai ter contribuições, é claro que a gente respeita a autonomia do professor, mas no livro do professor traz contribuições de como trabalhar melhor esse material, reflexões, propostas de outras atividades, de como explorar o material. Obrigado. 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 Obrigado.